Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui com a Dona Maria. Gente, aqui é Serra Raúcha, no Rio Grande do Sul. Olha só. Bom dia! Bom dia! Como é que tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem, prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Que coisa boa. Qual que é a cidade aqui? Nova Farroupilha. Nova Farroupilha, gente, no Rio Grande do Sul. Então, como é que a senhora veio morar aqui nesse lugar, Dona Maria? Eu, vizinha, eu, solteira, morava na terra vizinha aqui de cima. E ele morava naquela outra comunidade lá no fundo. A gente se conheceu, foi, foi, foi. Se gostaram? Isso. Como é que é o nome, Dona Maria, do seu... Primo. Primo. O nome dele é Primo mesmo? Primo. Daí, comecemos... É, deu certo. Namoramos até pouco tempo. Porque ele comprou a terra aqui e nós estávamos ainda solteiros. Ele acertou, porque ele trabalhou... Ele achou um trator pra trabalhar. Quem que é o trator? A Dona Maria. Chama o Depopa. Sim. Depopa. Muito bem. E, pois, e o que a senhora está fazendo, Dona Maria? Aqui, aqui, o que a senhora está fazendo aqui? Chapéu. Chapéu. Olha aqui, ó, gente. Eu fiz dois. Hoje a senhora já fez dois. Escute, como é... Essa máquina aqui é uma máquina antiga, né? Muito antiga. Olímpia, 60 anos. 60 anos. A senhora tem 80. 80. Fez agora, né? De pouco, né? 60. Gente, uma máquina Olímpia, olha só. No pedal... Em pedaço, em pedaço ela está. Mas eu... É muito útil pra mim. Não pode me faltar a minha máquina. E a senhora começou a costurar há quantos anos de idade tinha? Ah, não. Eu tinha já... Acho que... Perto de 50, 40 e ponto. Ah, que começou a costurar. É, mas eu não costurava o tempo que eu folgava, né? Senão eu ia pra roça direto. Ah, costurava só nas horas vagas. O resto era na roça. Era na roça. Depois do fim de semana, de noite. Além de costurar, eu pegava a malha da malharia. Eu estava distribuindo pras mulheres. Então eu tinha que dividir, mandar pra ela. E fazer o chapéu. Olha só. Pessoal, fica no vídeo que nós vamos lá fora. Nós vamos caminhar ali, ó. Tem um lugar bem bonito ali, que é um açude ali e tal. Escute. Então, esse chapéu é chapéu de palha de trigo. Palha de trigo. Palha de trigo. A senhora planta o trigo? Esse ano eu não plantei, porque eu tô meio querendo desistir. Mas eu tenho. Mas não desista. Olha ali, gente, ó. Essa aqui é a palha do trigo. Isso ali. A senhora compra o feixe, no caso daí. É isso? Não, essa ainda é a minha. Ah, é do ano passado, que a senhora plantou. Olha só, gente, ó. Então, o primeiro passo, o primeiro passo é trançar. Tem algum pra senhora mostrar pra nós aí? Um comecinho trançado? Ah, acho que tem aqui, ó. Aqui, ó, dona Maria, ó. Olha só, gente, ó. Ó, você pega a palha. É trança com quantos, dona Maria? Sete palhas. Sete palhas. Olha só, gente. Não tem palha molhada aqui? Ah, tá. Mas, na verdade, é só pra gente mostrar, dona Maria. Olha só, gente, ó. Trança com sete. É. Aí molha. Sim. Aqui tá com seis, porque eu perdi uma, né? Uhum. Sim. É a minha paixão a trança. Com quem que a senhora aprendeu? Com a minha mãe. Com a sua mãe. Fazia chapéu pra vocês e pra roça. Só pra mim, naquela época, fazia trança pra vender, pra você comprar o chapato, a roupa pra ir uma festa na época. Depois eu continuei fazer e eu tô fazendo ainda. Quantos metros precisa trançar pra fazer um chapéu? Mais ou menos? Que nem esse aqui precisa... Ó, tem uma aqui pronta. Olha só, gente, aqui, ó. É, essa que eu comecei, ó. Ó. Precisa de... Doze. Doze metro. Não é bem metro, é braçada bem braçada. Ah, doze braçada, olha só, gente, ó. Assim? Uma braçada vai dar um metro e... Sei lá, um metro e cinquenta, um metro e sessenta. É. Vai precisar de uns dezoito, vinte metros de... Olha, gente, ó. Não. Não vai tudo isso? Uns quinze. Mais ou menos. Quatorze, quinze... Por ali. Quinze metros. Olha só, pessoal. E aí, depois que trançou... Pra trançar esses quinze metros, demora quanto tempo? Trançandinho, assim? É, demora. Nós ficava de noite trançar, precisa umas três horas pra trançar pra um chapéu. Pra um chapéu. Depois costura aqui, gente, ó, na máquina, ó. É, depois eu fazia um boné, fazia... Ah, o boné, olha. Isso aqui também eu fazia. Olha, esse que bonito. Só que agora eu parei de fazer isso aqui. Olha que lindo que é esse chapéu. Muito bonito, olha só. Esse aqui é pra pôr panela. Não, pros pratos. Pros pratos. É, só que... De palha de trigo. Só que aqui faltam os bicos, né? Eu tinha vários de pronto, domingo, me levaram embora a minha parente lá de São Paulo. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha, gente, ó o preço. Sessenta e cinco reais, é isso? Sim. Sessenta e cinco reais, gente, ó. Um chapéu pronto. É que sobrou na festa da uva. Aham. Mas também não é caro, porque se tu vai ver o serviço que precisa... É barato? É super barato? Hum. Eu acho que valia cem reais, né? Um chapéu desse, se fosse pelo trabalho, né? O certo teria que ser cem reais. Cem reais, né? É. Mas hoje a senhora faz porque gosta, né? Claro, eu não me deixo sem chapéu, né? De fazer... Não me deixo sem chapéu. Muito bem. É, eu sempre tô fazendo chapéu. Muito bem. E esse chapéu aqui é da Lida, no caso. É velho, velho, ó. Eu peguei outro dia pra fazer que nem igual, meio... É mais juntinho? É isso? Sim. Uhum. Um chapéu desse aqui vai ter o quê? 20 anos? É, olha lá. É que nem esse aqui agora é... Ele tava no porão pra botar no lixo, mas outro dia eu mandei buscar porque eu queria fazer algum... Hum... Não joga, gente. Isso aqui é uma relíquia, um chapéu desse, né? É muito bonito. E foi bastante usado, velho. Aqui, ó. Pessoal, vamos pendurar aqui. Ah, tem mais aqui, já tem bastante trança, né? É, mas é uma forma de, como é que eu vou dizer, de terapia, né? De fazer exercício, de estar ativa, né? Fazendo o seu chapéu, né? Não, tira o chapéu da vó. Se me falta esse serviço, pra mim, não dá. Muito bem. Olha, eu quero mostrar um pouquinho da sua casa. Vamos aqui, o que eu quero mostrar. Então, essa casa... Essa aqui é uma casa, é uma casa de madeira antiga, né, vó? É. Olha aqui, gente, ó. Temos o nosso tio. Vocês já compraram feita, é, ó? Sim. Quantos anos tem, mais ou menos? Tem ideia? Ai, tem, tem. Se bem que nós reformemos ela, ela não era assim. Mas, desde que casemos, 70. A senhora tem quantos filhos? Cinco filhos? São quantos homens e quantos meninos? Dois homens e três mulheres. Ah. Então, aqui eles? Todos. Olha aqui, gente. Esse é o Saltom, lá, de vento. Saltom. Aquela computativa. Ah, ali. É. Ah, tá. Esse é o seu filho aqui, como é que é o nome? É filho ou é filha? Esse aqui? É. Essa é a filha. A filha. Como é que é o nome? Fátima. Fátima. Essa aqui? Marlene. Marlene. Suzeta. Suzeta. Bonita, suas filhas. Dirceu, que é aquele que mora com nós. Aham. O Ari, que mora em São Paulo. Aham. Olha aqui, olha o pessoal aqui do mundo que é. Nós. O primo. Minha Maria. Olha ali, gente, as 60. 60 anos atrás. Que cheiro de bom. Esse é o meu pai e a minha mãe. Ah, o seu pai. Como é que é o nome do pai e da senhora? Como que era o nome do pai e da senhora? Antônio. Seu Antônio e a mãe? A mãe Persila. Persila. Qual que é o sobrenome de vocês? Bortolança. Bortolança. Esse ali é o pai e a mãe do meu marido. Aqui, ó, gente, ó. Um abraço pro Jô aí, que é um seguidor nosso que é devoto do Papa. Do João de Deus. Viu? Então. Os descendentes vieram da Itália. Vieram. Foi o avô da senhora que veio? Foi o avô, o Bisa. O Bisa. Conheceu ele? Não conheceu. Não conheceu. Olha, o pessoal, nós vamos sair daqui. Então. Olha ali, ó. Tá saindo. Tem um fogão além ali. Aqui tá seu primo. Tá bom? Tá forte? Não. Bem. Então tá bom. Tamo aí. Tamo aí prestigiando o senhor, valorizando. Tamo. Tamo aqui valorizando o senhor. Ah? Uhum. Muito bem. Nós vamos aqui fora. Olha só, pessoal. Vamos saindo aqui. Lugar muito bonito. Olha só. Como é que é o nome da localidade aqui mesmo? O quê? O nome da localidade aqui? É Linha República. Linha República. Seria Linhas Assinto, mas aqui mesmo é Linha República. Aqui é Linha República. Uhum. Então, muito bem. Vamos aqui na forma. Para nós mostrarmos. Olha só, gente. Que bonito que é aqui. Aqui tem um parreiral aqui para cima. Aqui é a casa. Vocês viviam do que aqui? Desde que você começou com o primo? Até que eu estava solteiro, a gente vivia, a gente ia trabalhar na colônia, ajudar os outros. Por dia? É. Depois aqui o primo tinha comprado essa terra antes de casar. Daí, depois cinco pegam. O que é que vocês plantavam? Ah, trigo, milho, de tudo antes. Depois não. Depois plantaram pareiras. Não me lembro quantos hectares que plantaram, muita pareira. Uhum. E aí vocês vendiam uva ou faziam vinho? Não, na Saltão. Vendiam uva ou na Saltão. Ah, na cantina. Para fazer o vinho. Tirar o vinho para casa escuro, tirar o leite de quatro, cinco vacas, com cinco crianças pequenas. E eu... Eu posso ir para o meu trabalho muito, muito na minha vida. Uhum. Mas eu estou aqui. É? Eu estou aqui. Foi feliz? Fui. Uhum. É isso que importa, né? A pessoa ser feliz na vida. O pai, eles iam para a roça trabalhar. E nós... Era criança. Uhum. Mas com sete anos nós íamos pegar na roça. Depois sempre pegamos na roça. Uhum. E vocês brincavam do que na infância lá? Bagunça. Ah, é? Quantos irmãos vocês eram? Cinco. Cinco irmãos também? E daí tinha muita bagunça. Estavam cinco crianças lá em casa. E eles iam para a roça. Acontecia de tudo. Olha só. Esse ali é o seu neto, no caso? É o meu neto. É o neto. Meu neto preferido. Azar! Olha! Para todos que chegam, ela fala isso. Ah, é? Tudo bem? Bom dia, prazer. Tudo bem, cara? Como é que é o seu nome? Gustavo. Gustavo. Então, Gustavo, o que você sente quando você vem aqui na vó? Cara, muita paz. Esse é o principal adjetivo, é paz. Quando eu estou perto, não precisa nem ser aqui, mas perto dela, perto do meu avô, eu sempre sinto paz. Olha só, é muito bom isso aqui, né? Essa coisa do vô e da avó, né? É uma coisa especial, né? É muito, é muito. E eu sou muito feliz por ter tido eles até hoje, eu tenho 24 anos. E eu agradeço todos os dias a Deus por ter os dois na minha vida. Olha só. O que você aprendeu com o vô e com a avó, assim? Cara, praticamente tudo. Eu fui criado com os meus avós, não só com eles dois, mas com os outros dois avós também. E, além disso, eu estava sempre aqui. Então, a minha rotina sempre era baseada nos meus avós. Então, eu acabei aprendendo tudo com eles. Inclusive, eu estava sempre junto com o meu avô. Ele me ensinou a jogar Amora, que é um jogo tradicional italiano. Então, isso é... A coisa mais diferente que eu aprendi foi isso. E é uma alegria pra mim. Ele se orgulhava tudo, porque o Neto jogava Amora. Ah! O que é Amora, pessoal que não sabe? É um jogo tradicional italiano. Então, ele é com duas pessoas ou até quatro. Tu joga em duplas ou individualmente. É um jogo baseado em soma. Soma de dedos. Então, tu vai jogar um número com uma mão apenas. E o oponente vai jogar também um número com a mão dele. Só que tu vai ter que falar o número que tu acha que vai dar na soma. Por exemplo, eu joguei três. E eu acredito que o meu oponente jogue três também. Então, eu vou gritar seis. Se a soma... E é italiano que você fala seis? É italiano. Como é que é um, dois, três, quatro, cinco, seis italiano? É... Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dieze. Às vezes, o três a gente fala trrrr, porque acaba saindo mais rápido. Ficando bem engraçado. Um pouco confuso, mas... Ah, que legal. É engraçado. Vamos lá, então. Vamos lá. Não, eu tenho que mostrar isso. Nunca mostrei no canal. Eu mostrei um senhor que falou da Amora, até explicou isso que você está falando. Então, nós estamos jogando aqui. Só que ele é muito rápido, né? Sim, é rápido. E como é que soma esse jogo? Como é que funciona? É, pra tu conseguir somar nessa velocidade, quando tu joga, tu não vai... Por exemplo, deu oito. Tu não vai ter que contar todos os dedos. Porque eu sei que eu já joguei três. E eu sei que eu preciso do cinco. Então, se ele jogar cinco... Um ponto. Eu vou fazer o ponto. Ah, tá. Eu não vou parar pra contar. Porque no ato que eu jogo, eu já sei quanto precisa pra dar a soma que eu chamei. Então, acaba sendo rápido por isso. Agora, se a gente jogar e ficar parando pra contar dedo a dedo, aí não acompanha, né? É até quanto? É até... A soma vai até dez, duas pontos. Mas é cinco pontos quando a gente joga um contra o outro. Cinco pontos. Quando a gente joga em quatro, que aí são duas duplas, vai até vinte e um. Eu faço o ponto com esse oponente e eu vou pra esse oponente aqui. Automaticamente. Aí a soma vai até vinte e um. Olha só. É gostoso, pelo jeito. É viciante. É legal. Tá, mas... Pois é. E na hora do chamar? Por exemplo. Ah, eu chamo... Por exemplo, eu tô jogando contigo aqui. Isso. Então, a gente chama junto, é isso? Isso, a gente chama junto. Se a gente chamar o mesmo número e der, a gente pula. Ah, entendi. Ah, aquilo ali... Tá... Isso. E agora, se eu fizer o ponto, eu tenho que gritar, mora. Ah! Porque se eu não perceber que eu fiz o ponto e esquecer de chamar... Já foi. Perdeu o jogo, perdeu. Já foi. E tipo, em dez segundos, joga quantas vezes? Dez segundos, cara? Acho que joga umas quatro, cinco vezes. Olha só. Então, vamos fazer aqui pro pessoal, entendeu? Tipo, é... Tem algum ritual no começo, assim, que vocês falam? Não. Não. Começa. Então, eu falo três. Ah... Se eu tivesse chamado dois... Ah, entendi. O outro meu. Então, na probabilidade, tem uma probabilidade de acertar... Dez? Se eu joguei... Dez por cento. Dez por cento. É. Porém, vai depender do número que tu colocar. Porque se eu colocar um, não tem como dar sete. Porque o meu oponente só tem cinco dedos. Então, isso depende muito. Nossa, dentro de uma variação, nossa... É, é muito grande. Porque se eu colocar quatro, já não tem como dar três, por exemplo. Olha só. Não, e tem também a manha, né? Tem a manha, tem a manha. Qual que é a manha? Como eu jogo bastante com o meu avô, às vezes, eu e também ele, a gente acaba tendo uma sequência de números por... Sendo automático. Então, eu sei que quando ele joga quatro... Na outra vez, ele vai jogar... Na outra vez, ele vai jogar um. Aí, às vezes, a gente já tem essa manha. Mas quando a gente joga com pessoas que a gente não conhece, não tem como ter muita manha. Olha. A manha... O segredo é o seis. O número seis, com qualquer número que você jogar, pode dar seis. Ah, o seis. Ah, entendi. Ele dá bastante seis. Isso. Ele dá bastante seis. Três e três são seis. Dois e quatro são seis. Hum, muito bom. Então, eu quero filmar um pouquinho. Eu tenho que fazer mais pergo. Olha só, gente. Então, vamos aqui. Ó, velhinha. Bom dia, velhinha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Olha só, gente. Então, o seu primo. Ah, tem uma foto bonita aqui, ó. Essa aqui é a foto da família? Sim. É. Essa é a família do vô ou da vô? Do vô. Do vô. É do vô, pelo jeito, né? Gente, quanto filho? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Eu contei assim por cima doze, três. Eu posso pegar um tonto, velho. Não, uma. Uma, amore, ó. Ah. Quantos eram? Treze. Treze. Olha só. Então, deu. Nossa. Vamos jogando? Vamos. Tá. Ô, vocês podem fazer assim, bem intenso aí, tá? É bem jogado. Dois, seis, nove, alabora, cinco, alabora, sete, alabora, seis, cinco, nove, sete, seis, alabora, cinco, nove, seis, sete, alabora, seis, cinco, alabora, oito, alabora. Olha. Cinco, alabora. O discípulo tá ganhando do... Pode jogar de novo, que eu achei muito legal, gente. É muito legal, né? Um, dois, três, nove, seis, cinco, alabora, oito, alabora, oito, alabora, tr�, trm, trm, alabora, seis, alabora, seis, alabora, seis, seis, cinco, nove, sete, oito, balada, oito, alabora, quatro, alabora, a Ford. O voo ganhou, o voo ganhou. Boa, gente, que legal. Vamos ver quem ganha decisiva agora. Então vamos. Oito, alabora, seis, alabora, um. 5, 5, 9, 6, 2, 3, 6, 3, 5, 8, 3, 8, 6, 5, 9, 30, alabora, 6, 5, 2, 8, alabora, 6, 5, alabora. Oi, vai até quanto? Até 5. Não, até 5 cada partida. Mas é quantas partidas, Geraldo? Ah, quantas a gente quer. Ah, entendi. Entendi. Aí a gente jogou 13, eu ganhei duas, eu ganhei uma. Ô, Volcão, quem que o senhor aprendeu? Eu? É. Eu aprendi com o mais velho, né? Pois é, e os jovens italianos, não é todo mundo que joga, né? Hoje em dia? É. Tipo quantos, são quantos netos? 13. 13 netos. 13 netos. No total. No total. O meu irmão sabe um pouco, e a minha prima sabe um pouco também, mas eles não jogam muito, né? Pouco, pouco. Nesse nível que você joga aqui, porque eu vi que é, né? É um nível bem... Tanto que eu saía pra jogar com ele, e era só gente de mais idade que jogava. E eu. Pois é, e aí que você falou o detalhe, quando tem outro, você joga em quatro, como é que funciona daí? Aí são duas duplas. Ah, duas duplas. E o cara que tá do meu lado é uma dupla contra eles dois. Se eu fizer um ponto com ele, eu jogo com o outro. E aí o vô joga com o outro aqui no meio. Fica um parado. Ah, fica um parado. E aí se eu perder dele, ele vai jogar com o meu companheiro. E aí se é meu companheiro ganhar, ele vai jogar com o vô. E aí vai contando até 21 pontos. Aí precisa ter uma pessoa pra contar, porque aí, como são duas, né? Uma terceira pessoa conta o ponto. O juiz? O juiz? Aí dá mais confusão ainda, porque tem o juiz, né? Não, dá muito grito, né? Porque ele tem muita intimidação aí, né? Nesse... Pra... Como é que é? Pra tu meio que irritar o adversário, pra ele se perder um pouquinho. É mais ou menos assim, né? É baseado no grito. É. Então tá... Joga mais um aí, mais gritado, então. Valendo! 8, 9, 6, 3, a la vara. 8, 10, 6, 5, 9, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 5, a la vara. 8, 7, 9, 6, 2, 3, 9, 5, 8, a la vara. 9, 6, 7, 8, 9, 5, a la vara. 6, 8, 9, 5, a la vara. 6, 5, 9, 7, 6, 7, 8, a la vara. Que legal. Ô, dizem que tinha... Como é que o Italiano chama o ladrão? Ladre? Não é? Isso. Tinha os ladrinhos, né? Nesse jogo, não tinha? Esse é o jogo. Quem? O voo é um, né, voo? Láfrica, né, voo? Não. Não. Não é o jogo. Ah, é. E me contaram também que nesse jogo dava briga, né? É. Sabe que se algum que era o Paulo Conto, o outro não aceita? Aham. E se não tem o juiz? Vai ganhar que ele vai gritar mais alto, né? Não, e aí vem o... E aí você veja bem. Você tá aqui, né, gente? É intenso, né? Sim. Querendo ganhar, querendo ganhar. Ah, olha. É. Vai batendo na mesa cada vez mais forte. Não, isso aí é... Como é que eu vou dizer? É do esporte. É do esporte, né? Claro, claro. Mas eu e o voo nunca brigamos. Não. E como que esse jogo, aí você perdeu. Hã? Não tem mais ninguém que joga. Pois é. Pois é. É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa... É, tem que querer, tem que gostar, né? Os seus irmãos, quantos jogavam? Quase todos. Quase todos. Quase todos. É, é uma coisa muito... Como é que eu vou dizer? Agora é muito gostoso, né? Bom, e é bom pra cabeça também, pra mente da gente. Porque querendo ou não, é uma soma rápida, né? Então isso... Trabalha o nosso cérebro, né? É. É, a gente aqui olhando rapidamente, a gente já deu pra entender, né? Tipo, 5 e 5 é 10 e tal. E dá muito 6 e... Mas beleza. Ô, joga de novo aí que eu quero fumar. Tá, foi muito legal. 6, 6, a lábora! 8, 5, 9, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 9, 6, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 7, 5, 8, 9, a lábora! seis cinco olha agora oito muito bem eu quero te agradecer muito que você veio eu sei que você fez um esforço bem grande pra estar aí muito obrigado porque é importante a gente registrar eu visitei mais de duas mil propriedades eu não tinha filmado isso aqui só encontrei um senhor que me falou me explicou um italiano que me explicou como é que funcionava mas assim na prática não parabéns pelo teu trabalho obrigado estamos juntos valeu até mais um abraço prazer em conhecê-lo grande abraço nós vamos lá fora com a avó mostrar o açude as flores vamos lá olha só gente vai sair hoje pra nós um aipim sopa de feijão o que é sopa de feijão? é feijão batido cozido batido no liquidificador e a massa caseira tem massa aqui junto já sim já tem gente olha olha só sopa de feijão é muito gostoso né muito bom como é que é seu nome? meu nome é Jussar Jussar prazer muito bem Jussar parabéns aí pelo seu trabalho obrigado olha só então vamos lá oh velhinho quer que você fale um pouco é muito pouca coisa é muito pouco eu tava falando que eu achava que o vó não sabia mais jogar uma hora né vô? sim mas ele só um bocadinho ele sabe olha ele já se o jogo do jogo olha o quatrilho principalmente olha ali o que que é o quatrilho? é outro jogo? é um jogo de carta com o mesmo baralho de bisca eles jogam também em cinco jogadores né vô? né vô? que fazem um tremezamento também e ele foi muito premiado já ganhou o quatrilho é um jogo de carta é um jogo de carta sim com o baralho do do da da bisca né vô? sim baralho de bisca né mas ele é por naipes o vô já foi campeão mundial mundial não brasileiro campeão brasileiro né vô? olha só muito bom muito engraçadinho senhor muito divertido é como é que era a vida antigamente? como é que foi o começo do senhor aqui? a colônia é foi sofrida ah é como é que vocês viviam? como é que vocês viviam vô? não era fácil né só trabalhar eu ah não era fácil conta que você foi pro exército conta que o senhor foi pro exército exército? isso conta a história do exército eu fui preso também ah foi preso né porque brincadeira contador de história muito bem vô nós vamos lá fora olhar depois daqui a pouco nós vamos então vamos lá vou mostrar lá fora um pouco tá muito bonito aqui olha aqui ó pessoal vamos junto aqui pessoal vocês precisam conhecer aqui é é muita uva aqui ó é um vale aqui isso aqui é assunto pra outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês no canal ali é seu filho que mora? sim seu filho como é que é o nome? Dirceu Dirceu então vamos descendo aqui quando viemos aqui aqui só tinha esse pedacinho de parede aqui que vai pena lá é aqui e esse quadro aqui lá embaixo tinha mais e o resto tudo nós plantemos olha só escute entre na família assim vocês só falavam italiano? sim com as crianças você tentava ensinar mais pra eles com os irmãos daí era só italiano né? na casa do pai e da mãe era só italiano? sim só italiano não falava brasileiro? não não falava português só italiano italiani? italiani tá bom aqui nós desce aqui né? sim então vamos aqui tá bagunçado não que nada não tá bagunçado nada olha só gente aqui tem umas flores ó olha que flor bonita que show de bola vai fazer só uma obra aqui isso aqui é normal vou descer na frente da dona Mari vamos saindo aqui olha só gente fica no vídeo aí tem mais um tem mais um pouco aqui cultura italiana assim velhinha de vocês de todos assim é esse amor que vocês têm pelos antepassados né? fale um pouco disso dessa união é que o italiano tem muito isso né? eles eram pessoas que eles não mediam esforço pra criar os filhos e ajudar os filhos com os netos né vó a vó me criou desde pequenininha né? eles moravam ali? moravam aqui na frente viveu a vida aqui com a vó então os princípios que a gente tem hoje é graças a eles né? é eu vi muito tipo ah por exemplo os italianos trabalhar com os irmãos trabalhando junto com as noras e tal comendo naquela mesona grande né? tem muito isso né? ainda se mantém quando tu tem o teu anfitrião na família tu consegue manter a família sempre unida né vó? vem se reúne vamos fazer um almoço aí vem a família hum é como é que é a raiz da família tá ali né? a raiz da família tá ali é chegou meu neto preferido é o meu neto preferido pergunta na frente é verdade vó que o Guu é o neto preferido? o Guu é teu neto preferido vó? é tu quem que é? ai meu Deus é tu conta pra ele que tu tem uma neta que tá morando fora do Brasil a tua neta mais velha né? tá morando na Irlanda na Irlanda gente onde é que é a Irlanda? a senhora sabe onde é que é? eu disse é muito então onde é que é velha em Irlanda sabe? é pra Europa né? acredito que seja lá na Irlanda eu acredito que seja então gente ah eu acho que é no Reino Unido isso que a gente não é Reino Unido? Irlanda? sei lá gente eu também porque ali na na ilha da Inglaterra Escócia eu acho que é por ali é eu sei que é Dublin o nome da cidade ali né? que ela tá morando como é que é o nome dela? Francielle Francielle um abraço pra Francielle aí tá vendo a avó aqui ó no Youtube as avó então Irlanda gente do céu ela faz o que lá Francielle? eu acho que ela tá estudando ela foi pra estudar agora ela tá fazendo família ela tem uma criança vai esperar outra ah que coisa boa casou com um rapaz de lá né? um irlandês hum 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 vem só ver a avó é ela veio filiano né? é é é é mas é a vida né? não adianta eles que escolhem e se decidem o que fazer onde e que a gente não é o mundo é global hoje né? o mundo é global é faz os filhos pro mundo exatamente exatamente vamos lá mostrar olha só a avó ficou incomodada da bagunça não tá bagunçado nada gente olha só aqui aqui era o porão antigamente né? é guardava o vinho isso? o salame o queijo tem uma flor aqui olha gente olha que bonito como é como é que é o nome dessa flor aqui? ai não conheço não conhece tá bom ah lá tem um chamado um orquidário gente olha que bonito é? pode ser lembra né? parece né? beijar flor então vamos lá olha aqui ó pessoal olha que show de bola que é aqui aqui um orquidário não tem flor agora não tem flor porque não é tempo até tem os cachinhos né vó? ah tem um cachinho vou mostrar mas pede pra ela te contar a história do marimbano eu não tô cuidando e daí eu acho que ela se viu louco mesmo ela tá brava contigo né? aham aham o que que ela se viu na vó? o que que tu fez o outro dia com o marimbondo que tava aqui? e não tem mais agora tinha o marimbondo aí é você fez o que vó? hã? você fez o que com ele? ele foi embora olha aqui com uma atacuarada deu uma atacuarada desmanchou aham e depois eu curi né? aham ah sim imagina imagina a vó parando aham muito bem muito bem muito bem ah meu tava bonita os primeiros anos agora meio abandonada então vamos ver essa cuidadora me ajuda vamos recuperar ela muito bem pra nós terminar com um conselho a senhora deixa assim pras pessoas como se a senhora estivesse dando um conselho pra família o que que a senhora gostaria de falar pra eles? ah eu gostaria que continuasse que nem os pais que fizeram que eles continuasse passar dificuldade passemos também nós é o que que eu digo não dá pra dizer não pode passar dificuldade porque a dificuldade vem pra todo mundo né? ou é uma palavra da avó dificuldade vem pra todo mundo e que sigam né? quem tiver amor que não venda as terras né? ah não é que segure que não foi fácil pra manter né? não foi mesmo nós aqui ele comprou solteiro ele teve uma sorte que ele é só um homem pra trabalhar teve uma sorte que achou uma mulher dessa né? mas depois era o preço da uva aquele ano aquele preço que nós comprimos ela estava ela aumentou mais do 20% pro próximo ano nós paguemos a terra sobremos dinheiro olha só e essa casa era de madeira depois que nós o porão de pedra a casa de madeira foi muito bem vencemos graças a Deus parabéns pra senhora que Deus abençoe parabéns pro seu primo parabéns pra toda a família aí que tem um que tem uns alicerce bonito tem uma palavra que diz assim né? conhece pela árvore e conhece os frutos né? sim então tá aqui uma árvore que produz bonitos e lindos frutos que Deus abençoe grande abraço obrigado tá bom valeu valeu eu vou sair por cima aqui filmar um pouquinho a parreira e vou sair lá do lado do açude e vou terminar ô velhinha obrigado tá um abraço que Deus abençoe valeu obrigado valeu pessoal vocês estão assistindo olha que bonita a casa aqui gente essa casa ela era ela era de madeira quer dizer ela é de madeira por dentro ela foi ela foi reformada e tá muito bonita olha só nós vamos sair aqui pessoal aqui tem mais ou menos assim não é mais ou menos é muita uva tá nesse vale aqui que vai ser assunto pra outro vídeo que nós vamos mostrar tem uma abaixo aqui pessoal tem uma ponte sabe tem uma ponte essa ponte é aquela ponte que lembra uma ponte aqui no Rio Grande do Sul que o que o Rio levou então é logo abaixo aqui a gente vai fazer uma reportagem lá então gente se liga aqui no canal que nos próximos vídeos que nós vamos mostrar muita coisa legal aqui da aqui da Serra Gaúcha tá bom gente então deixa o like no vídeo compartilhe se inscreva no nosso canal aí vem com a gente que aqui é cheio de videoclip um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça é só clicar e assistir gente muito obrigado pela audiência e até a próxima gente foi lindo aqui é verdade é é é é Tchau.